Mãe, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mas o é que eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia Aleluia, aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus E não me importa onde estiver no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Obrigado.